Eu quero o fim da polícia militar Não há nada, tem que acabar Eu quero o fim da polícia militar Não há nada, tem que acabar Eu quero o fim da polícia militar É M, fascista, tem que acabar, eu quero que a polícia me liga, mal acabou, tem que acabar. Tinhos. Acabou, tem que acabar, tem que acabar, tem que acabar, tem que acabar, mal acabou. Bora, bora, bora! A gente estava aqui sem fazer absolutamente nada. Começou a passar vários carros da polícia, vários carros da polícia militar, e eles estavam todos olhando pra cá. Aí eu estava aqui parado de bicicleta, aí eles começaram a atirar. Ninguém fez nada, ninguém lançou nada. E a polícia começou a fazer isso. Estou bem, vamos fazer isso. Calma aí. Calma aí. O que é isso? Não sei, não sei, não sei, os caras começaram a reprimir do nada aí a polícia Cara, eu tava apenas gritando, velho, os caras jogaram spray de pimenta, sem eu fazer nada, velho Agrediram o rapaz aqui Segundo diz, tocaram fogo com as palhas e logo apagaram as palhas, né? Mas realmente tinha no começo, ali algumas pessoas pichando, vandos mesmo, mas a gente tava apartando essas pessoas Dizendo se fosse pra pichar, pichasse alguma coisa com fora tem minutivo Mas o que me falaram realmente é que tocaram fogo nas palhas e apagaram logo rapidamente pra evitar confusão Só que alguém denunciou e quando veio a polícia se calou bater e bater porrada sem averiguar o que realmente aconteceu Foi, a toa, nada, não aconteceu nada, eles simplesmente começaram a bater nas pessoas Isso é a população, isso é a população, não queria revelar, isso é o Temer, o Temer não quer relevar o pessoal, olha a situação do povo, cada um está escolhendo o povo, cara eu apenas fui conversar, eu sou advogado, não estava fazendo nada, é isso aí, acho que ele vai revelar, não, tinha vários advogados, cara eu estava lá parado, apenas porque eu puxei o grito, tirou o fim da polícia militar, não disse nada, não disse nada além disso, parei, fiquei parado e eles gritaram, respeita a polícia, respeita a polícia, eu disse, não estou respeitando, está expressando minha opinião, mas ninguém comenta, o Camilo de Santana Neto, a situação dela? Total, porra, ele é o chefe, o comandante supremo da polícia militar, e veio para cá, quem causou a badena foi a polícia, porra, desde o início, estava tudo em paz, porra, ele disse que vai continuar, e ele disse que vai continuar toda a população do Nordeste, isso aí que vai continuar o Nordeste, ele vai fuzilar todo mundo, vai fuzilar todo mundo do Nordeste Só a polícia chegando e metendo bala, batendo do outro lado, o pessoal tudo pacífico aqui, tudo normal, fora esse governo repressor, Daniel, esse governo, Nós vamos, nós vamos acionar, nós vamos tomar as medidas cabíveis, isso não pode acontecer no governo que se diz progressista, a polícia repressiva dessa forma, Tem uma pessoa caída, com a perna sangrando, o policial veio para cima de mim, eu estava sem nada na mão, atirando bala de borracha no chão, jogando spray de pimenta, estou aqui machucado, Um absurdo isso que aconteceu, repressão mandando a imprensa desligar, mandando a imprensa desligar as câmeras, não fazer cobertura, agredindo verbalmente as pessoas, inclusive fisicamente, Eu responsabilizo, o governo do estado, o governador Camilo Santana, tome a providência, secretário de segurança, o comandante deste respectivo batalhão, A partir de amanhã, como membro da OBS Ará, eu vou instar as instâncias competentes para que isso seja punido, seja apurado, seja punido, isso não pode acontecer, É por essas e por outras, esse tipo de cultura da violência, da polícia, que tiveram chacina de 11 pessoas na Messejana, nós não podemos aceitar isso, Ô companheiro, teve algum justificativo, falaram que queimaram umas palhas, é verdade? Eu não sei, a polícia foi chegando, quando eu fui, me aproximei para Apaziguar, um homem de moto, vindo, a gente de repente começava a notar spray de pimenta, Atirar no chão com bala de borracha, muito próximo, eu estou convido aqui, tampado, aqui... Ei! Nasce a minha filha, vem cá! Olha, bala de borracha na perna, mora no teu nome, como é tua nome, é do seu nome na minha perna, cara! Eu corro toda torta, porque tenho deficiência na perna e atira com ela duas pernas, mano, vai tomar no porro do teu cu, mas não estava fazendo o que, não estava fazendo porra nenhuma... A bekanntização foi passiva? Foi cara, foi toda pacífica, o cara veio e eu saí correndo... E eles chegaram agredindo todo mundo, atirou balas de borracha em todo mundo, pegou na perna dela, isso é justo o que eles estão fazendo, não é justo isso. Olha essa porra aqui, cara, dá uma cirurgia. O Camilo é responsável por tudo isso? Caraca, ele filho da puta, se ele não for responsável, mas ele não faz porra nenhuma. Sim, ele é responsável, ele é responsável sim porque o governo do estado, o governo do estado é responsável pela segurança, pela polícia, numa manifestação pacífica, onde foi pacífica, desde a estátua até aqui, agora, que está dispersando. Tem pouca gente, aqueles vende monte, carro, moto, jogando bala de borracha, bomba de gás, na galera que não tem nada a ver, está todo mundo se dispersando, todo mundo indo comer, indo falar algumas coisas, cheio de crianças, cheio de família, quantas amigas minhas eu não encontrei com os filhos nos braços, cara, que digam isso. Mas você não conseguiu fazer denúncia aqui da situação? Com certeza, claramente foi, obviamente foi, porque eles não podem... Opa, está vindo alguma coisa? Daqueles caras ali, olha ali! Olha, a gente está aqui representando a juventude, a universidade, nós estamos aqui tentando lutar. Qual o ato que aconteceu que vocês estão fazendo aqui? Qual a cidade e qual foi o ato? Aqui a gente presenciou o momento em que uma menina... Onde? Qual cidade que você mora? A gente em Fortaleza. Qual foi o ato que estava acontecendo aqui? A gente estava aqui pacificamente, totalmente pacífico, a gente acompanhou, estava todo mundo pacífico, realmente uma coisa natural, sem polícia nenhuma, de repente a polícia chegou e começou a jogar bombas na gente, e a gente correu, foi assim para o mar mesmo, a gente foi para o mar, porque não tinha outra escolha, a gente não teve outra escolha. Uma coisa que eles não levaram em consideração... Não, 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 não... Ali, olha aí. Oi, Nara. Oi. Quase um dia do dia do dia aqui, Nara. É? Falou, falou! 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 Para quanto ele vai? Para quanto ele vai? J.R.S. J.R.S. Que criança está detida por quê? Não está detida por quê? O Márcio não deixou ele, entendeu? Não está detida por quê? Não levaram a Camila presa, o Márcio não vai assumir. O Márcio, o Márcio, é uma vergonha para uma polícia do PT, da esquerda, governando... Não, não é PT não. Polícia é provocador em qualquer lugar. Isso é provocação de gente infiltrada de direita. Direita tem em todo campo, não tem nada a ver com o PT. Nem tem com o PT, nem com o PC do B. Espero que tenha. Fora Camila. Fora Camila. E você já quer agora? Não, já quer agora não. Eu estou acompanhando a manifestação. Eu tenho que ir para cá para ajudar a gente me provocar, que já é isso. Eu não sou alinhado, acompanhando a manifestação. O partido pegaram o PECADER. Não, eu estou aqui. Nós representamos o povo. A autor já estão. Não, nós não estamos aqui defendendo o partido ao pé. Nós estamos aqui defendendo o povo. Então não vem a dizer que o PSDB não pode ser atacado, não. Porque pode sim. Todo partido tem político. Não é o que falar. O que é o que falar é que a polícia chegou com excesso de truculência, de forma violenta, arbitrária. Outros manifestantes atiararam bala de borracha em mim a menos de dois metros, contra o chão. Está aqui minha perna machucada, está aqui minha mão. Companheiros foram atingidos com pimenta nos olhos, gás de pimenta. Outros foram ameaçados de pancada. Um companheiro saiu com a perna sangrando. É provocação mesmo. Então esse tipo de política fascista, de amedrontar, nós não podemos aceitar um negócio desse. Tem que ser punido, tem que ser punido. Claro que nós temos que denunciar. A polícia tem que garantir segurança da população. Não pode estar infiltrada de provocadores. São provocadores. Pegaram uma manifestação tranquila, pacífica, muito boa, contra o golpe, contra os golpistas, contra o Temer golpista. Acho que esse que é o problema que nós temos que denunciar com toda a força. Nós não podemos aceitar que nem na polícia, nem em nenhum lugar, se encha de provocadores para querer atacar manifestações populares. É um absurdo. Então acho que isso é inaceitável. Nós temos que denunciar com toda a força. E pensando bem, vai colocar o golpe? Nós vamos repudiar na nossa mídia, no nosso portal, em todas as esferas que nós pudermos, porque isso é inaceitável. O portal vermelho vai colocar? Vermelho e em todas as nossas instâncias. Nós temos as nossas páginas, estamos nas redes sociais. Então nós temos que denunciar o máximo. É inaceitável que a polícia ou qualquer um venha fazer provocação dentro de uma manifestação popular que está denunciando o golpe no nosso país. Você quer ver o argumento sobre isso? Claro, vamos colocar para o governador, para que ele busque tomar providência dentro da polícia, que em última instância o comandante da polícia é exatamente o governador. A polícia chegou aqui essa noite, no ato fora termo, nesse domingo Dizendo que recebeu, deve ter recebido uma denúncia que estava tendo quebra-quebra Aqui não teve quebra-quebra nenhum, uma manifestação pacífica, ordeira Eu sei, mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil, não tenho noção que era uma de gente Eu não sei calcular quanta gente teve Mas aí já começou, já saiu dos carros atirando Não observou nem o que estava acontecendo e já saiu do carro atirando Nós estávamos ali um pouco mais distante, 20 metros Eu e alguns advogados, Marcelo Uchoa, a Jéssica estava A Rose, a Rose, tinha vários outros advogados E a gente veio para defender a galera porque não estava acontecendo nada E eles já chegaram na porrada Quando a gente começou a falar, a arguir, a questionar por que Dizendo que isso aqui não é São Paulo, nós estamos no Ceará E no Ceará não tem fascista, a gente não aceita fascista E teve um outro tipo de discussão Porque isso que aconteceu aqui hoje, acontece muito pior nas favelas Onde a juventude pobre, negra ou branca ou cabocla Sofre todo dia com esse tipo de abuso Não é toda a polícia militar, é óbvio Mas tem uma parte da polícia militar Uma parte bandida da polícia militar Que vai nas favelas pegar dinheiro de traficante E vai pegar dinheiro de traficante E chega depois matando Quando quer matar, arregrar alguma coisa Então a gente sabe que aconteceu as chacinas do Curió A gente sabe que a da Vila Manuel Sátiro e Redondezas Então a gente quer o fim dessa polícia militar Não é possível A polícia militar, não estamos numa ditadura Sofremos um golpe Mas a gente vai lutar pela democracia até o fim Nem que seja com a nossa vida A gente não vai aceitar esse tipo de atitude Vocês saiu daqui pro hospital Outras companheiras também saíram daqui Com as pernas cheias de tiros de bala de borracha Então eles chegam sem argumentar, sem questionar Já chegam atirando Eu sou indígena, me senti aqui totalmente encurralada Me senti totalmente encurralada Porque pra onde a gente via A gente só via o mar e a polícia militar Até rima, né? A gente só via o mar e a polícia militar De arma em punha E a gente pacificamente, ordeiramente Nesse calçadão Que hoje tem sangue de inocente aqui nesse chão Tem sangue inocente hoje na beira-mar Literalmente Porque não estávamos quebrando nada Já estávamos indo pras nossas casas Ele aqui foi o primeiro que disse Na hora que a polícia chegar a gente senta, gente Porque Dom Edmilson hoje falou no Grito dos Excluídos A gente desde que o diamante sempre está na luta Por moradia Vida sim em primeiro lugar Aqui o tema do Grito dos Excluídos E hoje a gente foi encurralado pela polícia militar E Camilo, ele tem que dar uma resposta Isso Governador Camilo Nós somos militantes Nós defendemos o SUS Nós defendemos a democracia Comandante da polícia militar maior Nós não podemos nos acobardar Ele está amedrontado com medo da polícia militar A polícia está a mandar um cidadão E não atirar e não matar o cidadão Mandar policiais não preparados Porque esses policiais não estão preparados A minha polícia até hoje não chegou Os policiais não estão preparados para esse tipo de situação Porque eles nem observaram o que estava acontecendo Já saíram do carro atirando Isso não é possível Despreparo Isso é despreparo Vamos preparar a polícia Vamos formar em direitos humanos a nossa polícia Obrigado